O nosso edital foca em gestão para dar conta da qualidade na escola pública. E quando a gente fala qualidade, eu estou falando de acesso, estou falando de permanência, estou falando de desempenho escolar e estou falando também da continuação dos estudos no nível superior. Para isso, os gestores precisam de pensar fora da caixa, inovar, né? De uma maneira simplificada, a gente pode pensar na gestão como qualquer esforço que eu faço para atingir um determinado fim pré-determinado. Esse edital é importante porque ele quer convocar quem pode ajudar a mudar a educação. E quem é que pode se inscrever? Ora, as ONGs, as organizações, os coletivos, desde que tenham o apoio de uma escola. A gente acredita que a criatividade, pensar fora da caixa é que vai mudar. Então, a ideia nossa é desenvolver modelos, ideias que depois possam ser replicadas. Quem não gostaria de ter uma ideia bacana que depois essa ideia pudesse ser replicada no Brasil todo? Esse edital busca uma gestão nova. Portanto, o que a gente quer é fazer com que a escola destinada às pessoas mais pobres, às pessoas negras, possam cumprir a sua missão. É isso que a gente espera, tornar essa escola com qualidade.